Oi, pessoal! Estamos aqui fazendo uma livezinha para a gente falar um pouco dessa fake news que acabou de anunciar. Está aí na Veja, está aí em outras publicações, notícias, Brasil. A notícia é assim, vai ter voto impresso sim. Várias pessoas já me escreveram comemorando, vai ter voto impresso, é isso mesmo, está certo? Você vai ler a matéria e está lá que o TSE aprovou a resolução para que tenha 5% de voto impresso, ou seja, 30 mil urnas de 600 mil, são quase 60 mil urnas. 30 mil urnas significam 5%. Oi, Valéria, pessoal que está chegando aí. Então, fake news aí a todo vapor, né? É impressionante como eles dão a notícia. Você vê como que a mídia colabora aí com essa farsa, né? Em vez deles dizerem somente 5% de voto impresso, né? Lei do voto impresso é desrespeitada. Não, eles dão a notícia assim, vai ter voto impresso. Aí a pessoa só lê a manchete, eles estão acostumados com isso, as pessoas ficam tranquilas. E aí, ó, a gente lutando para ter voto impresso só está garantido. Esse povo está maluco, por que toda essa confusão por causa do voto impresso? Está aí o TSE cumprindo a lei. Gente, tudo falsidade, tá? Esses 5%, deixa eu explicar para vocês. O ministro Gilmar, quando estava presidindo o TSE, já havia mandado um ofício para o Rodrigo Maia, né? Lá na Câmara dos Deputados e também para o TCU, dizendo que era impossível cumprir a lei, né? Que eles conhecem desde 2015, que assim, de uma hora para outra, né? Quer dizer, dois anos, uma hora para outra. É muito difícil para implementar, para cumprir a totalidade aí, né? Da lei. Só que a lei, ela fala que o voto, ele só é concluído quando o eleitor, depois de teclar, Olá, Gegê, Gerson, tudo bom? Depois de teclar ali o seu candidato, confirmar, ele tem que conferir o voto impresso, que está ali na impressorinha, ele não tem acesso. E daí, quando ele confirma e cai na urna física, é que o processo é concluído. Então, mas tiraram da cabeça deles, né? Essa desculpinha de que a lei não falava que era 100%. Então, eles iam fazer 5% e no prazo de 10 anos, presta atenção, gente! No prazo de 10 anos, ou seja, em 2028, aí sim, eles vão cumprir completamente a lei, né? Só que em 2028, meu amigo, em 2028 a história já é outra. Os parlamentares, eles colocaram voto impresso já na eleição de 2018, porque sabem, sabem que as urnas são vulneráveis, sabem que se você não tem um voto impresso, a contagem é feita de forma secreta. Então, assim, olha o golpe, né? O voto é secreto. Aí, ao invés só do voto ser secreto, obrigada, Maristela Leal, eles transformam a apuração, a contagem, que é o escrutínio, em secreto também. Gente, só que, só no Brasil, uma coisa dessa. Não, eu acho que também na Coreia do Norte pode ser assim, na Venezuela pode ser assim, em Cuba pode ser assim, em países que não precisam ter eleição, porque são ditaduras total, né? Totalmente totalitárias, nós estamos seguindo o mesmo caminho. E nós estamos brigando, gente, só não vamos desistir dessa luta, não, porque, pra mim, não foi surpresa. A única surpresa que eles anteciparam, eles tinham dito que iam fazer isso no dia 5 de março, que é segunda-feira, já fizeram hoje, né? Nessa quinta-feira, já editaram a resolução dos 5% do voto impresso. Bem, tem que tomar uma cara lavada. Isso aqui é o pior, entendeu? Eles perderam a cerimônia em descumprir a lei. Então, nem dizem, ah, estamos descumprindo a lei, né? Só vamos fazer 5% mesmo. Não, eles fingem que estão cumprindo a lei. E o pior é que com a total cumplicidade da imprensa, sim, porque isso é questão já de cumplicidade. Deixa eu ler um pouquinho aqui o que vocês estão falando. Boa noite, eleição sem voto é golpe. Exatamente, porque o voto só é eletrônico, né? Você não tem como conferir, não tem como alferir e não tem como auditar, tá certo? Então, você vai ter que acreditar na palavra das pessoas envolvidas, né? Os técnicos de informática, os ministros do TSE, né? Essas pessoas que gozam de toda a confiança da nossa parte, né? Que já provaram que estão acima de qualquer suspeita. A gente vai ter que acreditar neles, né? E ficar feliz, porque aquele voto que a gente deixou lá dentro da urna eletrônica, né? Não tem comprovação. O que diz a OAB, Isaías, a OAB deve bater palminhas, né? A OAB, vocês viram que nessa audiência pública que eu participei no TSE, tinha um advogado ilustre, né? De um dos maiores escritórios eleitorais do país, o Fernando Neves, que foi ministro do TSE. O irmão dele, o Henrique Neves, foi ministro do TSE. O pai dele, Célio Silva, foi ministro do TSE. E foi chefe da Casa Civil, foi consultor jurídico da época do Fernando Henrique Cardoso. Então, essas pessoas que estão aí, né? Desde sempre, né? Elas todas acham, né? E o Fernando Neves, com certeza, é uma pessoa que a OAB apoia, né? Essas pessoas juram que o voto impresso é retrocesso, gente. É retrocesso. Só a gente atrasada que quer imprimir voto, entendeu? Estados Unidos, atrasado. Alemanha, atrasada. Japão, atrasado. Suíça, atrasado. Argentina, atrasado. Então, todo esse povo que imprime voto é muito atrasado. Nós, brasileiros, é que somos espertos, né? Nós é que somos super avançados tecnologicamente. Mil anos luz à frente desse povo. Anos luz à frente, né? Então, estão me perguntando o que fazer. Patrícia Coelho, voltemos às ruas. Sônia Bollinger, desobediência civil. Marilda, você está falando do Japão? Vamos votar com garrafa de água mineral e da água nas urnas. Vamos para a rua. Bom, gente, o certo é que a gente vai ter que proibir, e também as urnas violam o voto secreto. Não, Maria Helena, elas não violam o voto secreto. O voto é secreto, do mesmo jeito. Mas, só que o voto secreto, o sigilo do voto é uma garantia para o eleitor. Se eu quiser dizer em que eu votei, eu digo, né? Mas é uma garantia para o eleitor, não é para o Estado, ok? Agora, uma garantia que não pode ser abandonada nenhuma é a publicidade da apuração. Porque a lei, ela prevê que cada etapa das eleições, elas têm que ser acompanhadas por fiscais, fiscais de partidos. Se os partidos quiserem, tem direito a ter fiscais em cada etapa da eleição. E aí me fala, qual é o fiscal de partido que vai fiscalizar o voto que está dentro da urna, lá no sistema? Como é que ele vai fazer isso? Como é que pode? Então, mesmo que tire o artigo que fala que o voto, que vai ter o voto impresso, ainda assim, a lei diz, determina que cada etapa da votação, ela tem que ser aberta para os fiscais de partido. E aqui, os fiscais de partido não conseguem fiscalizar o que está dentro do sistema, é óbvio que não. Tem gente aqui falando, vamos às cortes internacionais. A gente já começou aí, né? Assim, o Convergências, o Grupo Convergências. Compartilhei em outras páginas, explique desde o início. Ok, pessoal, estão me pedindo para explicar desde o início porque estão compartilhando esse vídeo. Peço que vocês também compartilhem para que mais pessoas entendam. Eu estou muito por dentro dessa matéria, eu acompanho bastante. Então, eu vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Tanto os fatos como a explicação jurídica dos fatos, tá bom? Então, vamos lá. A imprensa acabou de noticiar que vai ter voto impresso, sim, né? E enganando o eleitor desavisado, que vai ler só a manchete e acreditar, quando, na verdade, o que o TSE fez hoje, obrigada, GG, foi aprovar uma resolução que determina que somente 30 mil urnas terão impressora e voto impresso. São 600 mil urnas, gente. Quase 600 mil. 500 e 80 e tantas mil urnas. Quase 600 mil pelo Brasil inteiro. E só 30 mil terão voto impresso. Ou seja, eles vão, agora os TREs, os tribunais regionais eleitorais, é que vão decidir quais urnas pelo Brasil terão. Então, digamos, o TRE lá de Recife decide que vai ser em Pernambuco. O TRE do Ceará decide que vai ser em Arapiraca. Não é isso o nome da cidade? Acho que é Arapiraca, no Ceará. Então, cada TRE... Por exemplo, em São Paulo, digamos que o TRE decide que vai ter em Campinas e em São José do Rio Preto. No Rio de Janeiro, eles decidem que vai ser em Macaé. Então, o TRE pode decidir se vai ser na capital, se vai ser no interior. Cada um vai decidir. O fato é que serão apenas 30 mil urnas pelo Brasil inteiro. Então, gente, isso não é o cumprimento da lei. O que a lei que foi aprovada em 2015 diz é que todas as urnas, todas, teriam que ter impressora acoplada. Por que tem isso? E esses manés ficam dizendo que não, a lei não fala que é 100%. Não, a lei não fala que é 100%. Ela fala simplesmente que a eleição só é concluída quando o eleitor vai lá, aperta o botãozinho com o nome, com o número do seu candidato que aparece lá na tela. E daí, ele, apertando o botão, aparece o voto dele impresso numa impressorinha ao lado, que tem um visor de vidro, ele não toca. Ele olha, ele confere se aquele que está ali no papelzinho é o mesmo que está na tela, o que ele escolheu, e daí ele aperta o botãozinho e dá o ok confirmado. Só nesse momento é que o processo de eleição está concluído. Ora, como é que, se eu não tenho impressora, como é que eu vou cumprir isso daí, essa determinação legal? Então, evidentemente, que mesmo que a lei não diga que é 100%, só pode ser 100%, até porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. A lei não determinou nenhum tipo de diferenciação. Então, por que eu, por exemplo, não vou ter direito a ter o voto impresso? Porque o TRE do DF não colocou na minha sessão. E a outra pessoa lá, do Acre, teve a sua sessão contemplada e vai ter direito a voto impresso. Então, isso também ofende o princípio da igualdade previsto na Constituição. Outro princípio que está sendo esquecido, ofendido, rasgado da Constituição é o princípio da publicidade. Todo ato administrativo, e a eleição é um ato administrativo, a contagem dos votos é um ato administrativo, tem que ser público, transparente. Tem que ser público e transparente. Nesse caso, o nosso voto vai ficar no segredo da urna eletrônica. Essa apuração será obscura. Eu postei hoje aqui, gente, um vídeo curtinho, em que eu falo que nos Estados Unidos foi feito um encontro de hackers em Las Vegas, e eles disseram que todas as urnas eletrônicas, todas, sem exceção, são, sim, vulneráveis. E os hackers conseguiram, em menos de duas horas, invadir as urnas que estavam lá, inclusive um modelo do fabricante das urnas daqui do Brasil. Também eu participei, eu vi, eu estava presente em testes que foram feitos no TSE, e eu também no vídeo coloquei essa notinha, que aqui no TSE, no teste das urnas, também os hackers conseguiram furar essa segurança, a segurança que o TSE jura que existe. Então, gente, o TSE está, sim, descumprindo a lei. E não adianta vir procuradora da República querer dizer que o voto impresso é inconstitucional, porque só na fuça dela, tá? Que o voto impresso, o voto impresso pode ser inconstitucional no mundo inteiro. Inconstitucional é você impedir o eleitor de votar livremente e de ter segurança no método de apuração. Isso, sim, seria inconstitucional, tá? Mas eles estão invertendo tudo, né? Em nome de uma ideologia e de um projeto de poder, porque, gente, é muito simples, tá? Não importa quem vota, importa quem apura a eleição, tá certo? Então, nesse caso, é muito claro que o nosso voto não está importando nada, né? Somente importa a vontade de quem apura as eleições. E quem apura é o TSE, e em 2014 essa apuração foi feita a portas fechadas, tá certo? Então, só com os técnicos do TSE, nenhum ministro teve acesso, inclusive eu ouvi o ministro Otávio Noronha, corredor na época do TSE, ministro corredor, afirmar numa coletiva de imprensa que ele mesmo não teve acesso à sala de apuração, que ninguém teve, só os técnicos de informática. Então, isso é completamente absurdo, e aí eu vou contar um detalhe para vocês, que eu ainda não contei publicamente, mas vou contar agora, que o senhor Giuseppe Janini, que é o chefe da informática do TSE há muitos anos, tá? Quando eu fui conversar com ele, falar a respeito da segurança, né? Da necessidade da segurança, do nosso voto, que precisava da impressão, ele já sabe de tudo, ele tem um discurso todo pronto, ele fala, não, não é assim, não precisa, é um retrocesso, isso e aquilo. Eu falei, escuta, eu não vou nem entrar na questão se em 2014 houve ou não fraude. O simples fato da apuração ter sido feita a portas fechadas já torna essa apuração completamente ilegal e inconstitucional. Sabe o que ele disse para mim? Ah, não foi a portas fechadas, foi tudo aberto. É que os partidos não quiseram mandar fiscais. Se tivessem mandado fiscais, eles teriam entrado. Eu falei assim, não, mas foi a portas fechadas, vocês não deixaram ninguém entrar. Aí ele, não, mas quem disse isso? Eu falei, o ministro Noronha, o ministro Otávio Noronha, que era ministro corregedor, afirmou, né, numa coletiva, que foi tudo feito a portas fechadas, que nem os ministros tiveram acesso. Sabe o que ele falou para mim? Esse cara de pau? Virou na minha cara e falou assim, o ministro mentiu. Anotem isso. O Giuseppe Giannini disse na minha cara, e eu tenho testemunhas que o ministro Otávio Noronha mentiu quando declarou numa coletiva de imprensa que a apuração foi feita a portas fechadas. Eu falei para ele, se ele mentiu, isso é muito grave. Por que que ninguém desmentiu o ministro? Ele disse, você é louco? O que é desmentir o ministro? Eu que não vou. Então você vê esse cara. É tão mentiroso esse sujeito, é tão mentiroso, sabe? É um absurdo. Eu tenho até vontade de conversar com o ministro Noronha para falar para isso. O problema é que eu não tenho muita esperança que... Os nossos homens públicos, é engraçado, eles não têm muitos brios, né? Essa é que é a verdade. A gente não pode contar com os brios dos nossos homens públicos. Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês. Fake news, tá? Rolando solto aí. Mentindo, dizendo que teremos voto impresso. Muitas pessoas me escrevendo. A resolução do TSE já está publicada hoje. E bateu o martelo. São 5% apenas de voto impresso. 30 mil urnas no universo de 600 mil urnas. 5% dos brasileiros terão direito ao voto impresso. E vocês acham que isso adianta alguma coisa para fins de auditoria? 5%? Não vale nada. É a mesma coisa que nada. É só determinarem antes, né? Os TRS vão dizer quais são as urnas que terão impressor. E é só não ter facotrua nessas. Em compensação, 95% das urnas estarão livres para que a fraude ocorra. Seja por fora, por hackers externos, seja de dentro. Gente de dentro do TSE, das empresas contratadas, de onde for. Então, essa é a situação que eu queria avisar logo. Porque é capaz de vocês se depararem aí com essas publicações, né? Na Veja e outras que estão dizendo que vai ter voto impresso, sim. E o povo comemorando, mais uma vez, fake news, né? Aí, a toda, né? Enganando o povo, enganando você, enganando a gente, tá certo? Vamos, pelo menos, saber que estão querendo nos enganar. Não vamos cair nessa conversa. Bom, gente, vou pedir que vocês compartilhem. Compartilhem esse vídeo aqui, viu? Para que mais pessoas tenham acesso e não caiam nessa historinha. Leiam além da manchete que fala, oba, vai ter voto impresso, sim. Leiam que lá dentro está escrito em todas as letras, que serão apenas 30 mil urnas, ou seja, 5% das urnas no universo de 600 mil. Ok, pessoal? É isso aí. A gente vai pensar o que fazer. Certamente, nós não vamos desistir dessa causa. A gente já sabia que o TSE ia fazer isso, tá? Hoje foi publicada a resolução, não é isso, Cláudio Sonelli? Mas a gente já sabia que isso ia acontecer, tá certo? Então, a gente não vai parar. E eu vou pedir para vocês uma coisa, gente. Vocês têm que tratar desse assunto como sendo um assunto muito importante, essencial. Porque não adianta nada um candidato dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, o ministro da fazenda dele dizer que vai fazer isso ou aquilo, se esse candidato não for eleito. E a gente sabe que essas urnas eletrônicas, elas são feitas para manter no poder quem lá está. Não é verdade? Ninguém tem dúvida disso, né? Então, vamos lá, minha gente. Vamos compartilhar. E nós vamos, sim, nos próximos dias, trazer para vocês alguma orientação, alguma estratégia, alguma coisa. Vocês também vão pensando, o certo é que nós não vamos ficar quietos, não vamos ficar parados e não vamos aceitar esse desaforo, tá bom? Gente, é isso aí. Um abraço para vocês e compartilhem. Valeu.